O Eurythmics foi uma das duplas de maior sucesso a surgir no início dos anos 80, tornando sua vocalista de estilo soul tecnicamente consumada, Annie Lennox, uma estrela por si só, bem como estabelecendo o instrumentista Dave Stewart como produtor bem sucedido. Originalmente a dupla acabou canalizando o som em canções pop impulsionadas por batidas robóticas em meados dos anos 80. Singles como Sweet Dreams Are Made Of This e Here Comes The Rain Again acabaram transformando o grupo em estrelas internacionais. Bom, pra quem não me conhece eu sou o Marcos Almeida e esse é o Papiando Música. E agora é um bom momento pra você clicar no botão inscrever-se aqui embaixo, um bom momento pra você deixar seu like e vir comigo numa jornada a respeito das origens, os principais sucessos e curiosidades dessa dupla irresistível que é o Eurythmics. Afinal de contas, você já sabe. Tão papeando música. Então, vem. Pra quem não sabe, Stewart e Lennox eram um casal enquanto... eram companheiros de uma banda anterior chamada The Tourist, no período de 77 a 80. Após formar o Eurythmics, em 80, eles se separaram, mas continuaram fazendo música juntos. Muitas de suas primeiras canções expressavam sentimentos complexos que acompanhavam a proximidade entre um e outro. Lennox e Stewart se conheceram em 77, quando Stewart entrou no restaurante onde Lennox trabalhava como garçonete. Stewart nasceu e foi criado em Sunderland e estava em um grupo chamado Long Dancer, que esse grupo tinha assinado o contrato com a Rocket Records de Alton John na época. Lennox é de Albirden, na Escócia, e veio pra Londres pra estudar na Royal Academy of Music. E Eurythmia é uma palavra real. É a arte de interpretar, através dos movimentos corporais, a música. Você interpretar a música através de movimentos corporais. E aí, o Eurythmics surgiu ao mesmo tempo que a MTV estava se tornando uma potência. O que acabou funcionando muito bem pra dupla, porque eles faziam vídeos de alto conceito e tinham uma apresentação visual de impacto que acabou marcando e se destacando na MTV. Em 1991, após oito discos de estúdio, a dupla lançou seu aclamado Greatest Hits em duas versões, com 14 e 18 faixas na versão CD. Ela contém seus singles de sucesso abrangendo os anos de 82 e 1990. O álbum liderou as paradas do Reino Unido por um total de 10 semanas e é o disco mais conhecido da banda. Então vamos agora a um top 10 dos maiores sucessos de Eurythmics e suas curiosidades. A canção Sex Crime de 84. O Eurythmics escreveu e gravou essa música pra o filme 1984, que foi baseado no livro de George Orwell. O produtor do filme, Simon Perry, rejeitou a música chamando ela de um lixo grosseiro. E isso não agradou David Stewart do Eurythmics, que disse basicamente, o produtor é um rato de duas caras. Richard Branson, chefe da gravadora Virgin, insistiu que a música do Eurythmics fosse usada. A música se tornou um grande sucesso no Reino Unido, onde o filme alcançou o primeiro lugar nas bilheterias. A canção Love is a Stranger de 1982 foi lançada originalmente no final de 82, sem sucesso comercial, mas foi relançada em 83, alcançando o top 10 do Reino Unido. De acordo com o Cash Box, os vocais dominantes de Annie Lennox e um fundo nebuloso e flexionado eletronicamente se combinam pra tornar Love is a Stranger um som desafiador, mas familiar. A canção Sisters Are Doing It For Themselves A Annie Lennox explicou em uma entrevista pra revista Cue, da música inglesa, em 91, que foi um desafio escrever uma música pop que pudesse ser tocada no rádio, mas que fosse um hino feminista. Acordei uma manhã e escrevi todas as palavras. Tive uma visão disso e disse a Dave que essa ideia precisava de uma mulher fantástica pra cantá-la. E eu pensei em Tina Turner. Nós a contatamos, mas ela achou o conteúdo muito feminista. Mas, a Aretha Franklin queria fazer isso, e aí nós voamos pra Detroit. Eu me dava bem com ela, não tínhamos um relacionamento imediato. A Aretha me parecia um pouco tímida, um pouco triste, um pouco solitária. Ela tinha uma comitiva que eu achava um pouco excêntrica, eu não tava acostumada com isso. Já imaginou uma canção, um dueto entre Eurythmics e Tina Turner? Olha só. A canção You Have Placed A Chill In My Heart, do ano de 87. Nessa música, a vocalista do Eurythmics, Annie Lennox, encontra sua força, contando como se sentiu confinada e humilhada por um homem que colocou um frio em seu coração. Mas agora ela tá pronta pra seguir em frente pra um amor que é estimulante e real. O tema se aplica a qualquer mulher que não se sente amada e apreciada, especialmente donas de casa. Uma mulher cansada demais pra pensar sobre os pratos velhos e sujos da cozinha. Sobre a música Thorne In My Side, de 86. Em 84, Lennox se casou com um homem chamado Radha Raman, e se divorciou depois. E essa música acabou saindo desse relacionamento. Em The David Stewart Songbook, David Stewart explica Em Thorne In My Side, Annie estava canalizando sua raiva e estava tão concentrada quando abriu a boca e entregou a sua letra cortante. Thorne In My Side, você sabe que é tudo que você sempre foi. Estava gelado, mas queimando de paixão. Ela continuou e fez a música inteira em uma única tomada. Ela realmente é uma das maiores cantoras de todos os tempos. Sobre a canção When Tomorrow Comes, de 86. Lidar com um mundo que pode parecer opressor é um tema que aparece em várias canções do Arrhythmics. Incluindo When Tomorrow Comes, onde Annie Lennox pode bloquear suas ansiedades sabendo que não importa o que aconteça, o seu querido amante estará lá pela manhã. Uma música muito animada, lançada como o primeiro single do seu quinto álbum, Revenge. A canção Here Comes, The Rain Again, de 83. Em uma entrevista com o David Stewart, ele explicou que criar um clima melancólico em suas canções é algo em que ele se destaca. E aí ele diz, Here Comes, The Rain Again é meio que perfeita. A música toda era sobre aquela coisa indecisa, como aqui vem a depressão ou lá vem aquele declínio espiral. Mas então ele vai e diz, então fale comigo como os amantes fazem. É o entrar e sair da melancolia, uma beleza sombria, como a rosa, que está mais escura, se abrindo e se tornando vermelho sangue, pouco antes e depois do jardim morrer. E capturar isso em declarações e sentimentos oblíquos. E aí vem ela, a belíssima There Must Be An Angel, de 1985. Muitas canções do Eurythmics estavam repletas de tensão dinâmica, refletindo um relacionamento romântico e profissional instável entre Annie Lennox e David Stewart. E essa música é pura alegria, com Lennox cantando sobre ser tão feliz no amor, parece que anjos estão brincando com seu coração. Não importa suas dificuldades românticas, Lennox procurou capturar emoções diferentes em suas canções, e essa acaba relembrando os tempos mais felizes. Sobre a canção The Miracle of Love, de 1986. Ela foi lançada como single do seu quinto álbum, Revenge, mas não foi um grande sucesso. Apesar de ter mostrado muito poder de permanência, tornando-se uma das canções mais populares do Eurythmics na era do streaming. Stewart um dia estava na cozinha de sua casa, quando criou o riff no violão, e ele gostou da reverberação que tinha na cozinha. E aí ele escreveu os acordes e a linha, o milagre do amor vai tirar a sua dor. E ele se encontrou com Lennox e tocou pra ela, que imediatamente veio com a melodia e a letra do verso. E aí eles pediram para Michael Kamen arranjar as cordas pra música e criaram uma sessão instrumental crescente pro meio. Lennox finalizou improvisando alguns vocais no final. E o Eurythmics costumava tocar essa música como canção de encerramento de seus shows, levando muitos fãs pra casa com uma performance emocionante. As pessoas estavam literalmente chorando, disse David Stewart em entrevista a um site. E eu não podia deixar de falar dela, a canção assinatura do Eurythmics. O livro N. Lennox, The Biography. Lennox acaba nesse livro explicando que essa música é sobre uma busca pela realização. E os Sweet Dreams são os sonhos que nos motivam. Mas Sweet Dreams é uma música de contrastes. Ela tem uma batida de tirar o fôlego, mas uma letra que carrega uma corrente sombria. Em uma entrevista com David Stewart, ele explicou Muitas pessoas usam como uma canção dançante edificante. Quando o DJ coloca isso, geralmente tem muitas mãos pro ar. Mas essa é uma espécie de registro existencial e assustador. Perguntando se é a isso que o mundo chegou. É disso que os sonhos são feitos? Algumas pessoas querem usar você, e algumas pessoas querem abusar de você. E aí, os sonhos são feitos disso? É uma pergunta. No New York Times, de 30 de outubro de 2007, Annie Lennox lembrou que isso foi escrito pela dupla após uma briga acirrada. Eu pensei que era o fim da estrada. E foi isso. Estávamos tentando escrever, eu estava infeliz. E ele apenas disse Bem, eu vou tocar de qualquer maneira. E a batida irresistível acabou capturando Annie, que olhou pra Stewart e disse Não pare, continue. E aí eles acabaram se juntando e fazendo essa bela canção que é Sweet Dreams are Made of This. E é isso. Carregando os sentimentos profundos que brotam do coração das mulheres. Toda a alegria, a beleza, a melancolia também, a frustração. Essa banda acabou nos brindando com ótimas canções, com mensagens incríveis, e letras profundas e melodias cativantes que permanecem na nossa cabeça até hoje. Canções inesquecíveis como Miracle of Love, Sweet Dreams are Made of This e muitas outras. Essa grande dupla que é o Eurythmics. E agora, pergunto pra você, qual sua canção favorita do Eurythmics? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se inscreva, deixe like, deixe comentário. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Eu espero que você fique muito bem e que possamos nos ver na próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.